Gato Ragdoll Gato Ragdoll, o gato da raça Ragdoll é bastante doce, de temperamento fácil como uma peculiaridade muito especial de não reagir a agressões, sendo considerado de uma raça de grande porte, pelo semi longo e excelente para se ter em um apartamento. É um dos gatos de maior porte do mundo, e o peso deste gigante pode chegar a até 9 kg e seus olhos são belos e azuis mostrando sempre todo o carinho que possuem por seu dono apenas em sua expressão. Conheça a seguir um pouco mais sobre o gato da raça Ragdoll e veja por quais motivos você deverá o ter em sua casa. O gato da raça Ragdoll foi batizado e criado pela criadora norte-americana polêmica Ann Baker, no início da década de 60. Ann acabou sendo conhecida por todos os criadores de gatos nos Estados Unidos devido a suas façanhas e seu tino de general com a raça. A criadora então patenteou o nome Ragdoll, passando a obrigar qualquer pessoa que criasse e comercializasse a raça a lhe pagar royalties. Certamente uma grande jogada de marketing de Ann que afirmava que os gatos eram o resultado de uma engenharia genética do governo americano, que teria utilizado genes para fazê-la. Apesar disto pouco tempo depois se soube que a raça foi desenvolvida por ela mesma a partir de uma gata que se chamava Josepine, que era bastante semelhante a um gato da raça Angorá e depois com a introdução de gatos com características do sagrado da Birmania teriam formado a raça. O reconhecimento da raça aconteceu apenas a partir de 1965 através de uma entidade de pequeno porte, a chamada National Catfranciers Association, NKFA. Bastante descontentes com suas atitudes, os criadores dissidentes liderados por Danny Dighton fundaram a Ragdoll Fancier's Club International, RFC, foi então que no final da década de 60 teriam conseguido o reconhecimento da raça através de grandes entidades felinas como, por exemplo, a Tika. Os animais aceitos foram então restritos a gatos que tivessem apenas olhos azuis e poucas cores. Foi então que curiosamente todos os gatos dos seguidores de Anbaker que tinham a pelagem e cor de olhos do outro grupo não eram mais aceitos. Alguns criadores tinham gatos com as características dos gatos de Anbaker, e estavam em sua entidade, estavam também na International Ragdoll Club Association, IRCA. Há alguns anos se desligaram do grupo e conseguiram reconhecer os gatos como outra raça que teria o seu nome chamado de Ragamuffin. Características do gato, como um padrão da raça o Ragdoll ideal deverá ser considerado grande e pesado. A sua completa maturidade da cor não é atingida até seus 3 anos de idade e o peso bem como seu tamanho completo também não costumam se definir antes dos 4 anos. O Ragdoll deverá ser firme e musculoso, sem ter gorduras pelo corpo, exceto na área do baixo abdome. As fêmeas poderão ser consideravelmente menores do que os machos, e podem ser facilmente reconhecidas até mesmo nas ninhadas. Sua cabeça deverá ser de tamanho médio, larga contando com uma cunha modificada, de superfície plana na área entre as suas orelhas. Seu perfil deverá apresentar um stop delicado, um focinho redondo com um comprimento médio, o queixo deverá ser bem desenvolvido, seus olhos levemente ovais, apesar disto não podem ser orientais, grandes e também sempre em cor azul. Seu pescoço deverá ser curto, pesado e forte. Seu corpo deve contar com um porte grande além de ter um corpo longo e substancial, com peito cheio, homoplatas largas e ainda quadris que sejam levemente mais altos do que seus ombros. Sua estrutura óssea deverá ser forte e substancial. Devendo ainda contar com uma almofada de gordura no baixo abdome, suas pernas devem ter comprimento médio, seus pés redondos, grandes e tufados. A cauda do ragdoll costuma ser longa do mesmo comprimento de seu corpo. Ao pegar um ragdoll no colo seu peso poderá parecer surpreendente. Pelagem Ragdoll sua pelagem costuma permanecer junto ao corpo, dando a impressão de quebrar quando o gato se move. Seu manto é mais comprido em volta do seu pescoço e nas extremidades de sua cabeça, dando assim uma aparência de um babador. Como padrões de pelagem, o ragdoll é basicamente como um gato colorpint, ou seja, possui as extremidades. Orelhas, orelhas, focinhos, ponta das patas e rabo tonalidades mais escuras do que a do corpo. E em dois padrões possui marcações brancas em algumas localizações específicas. No caso de um padrão colorpint, este é o padrão básico do ragdoll, que não pode possuir branco algum e as suas extremidades são mais escuras do que o restante do seu corpo. No gato ragdoll de padrão miter, é o mesmo ragdoll colorpint, porém deverá contar com colocações de branco em lugares que sejam bem definidos do corpo. Luvas nas patas dianteiras e traseiras até os joelhos. O queixo deverá ser branco, abrindo-se para o colar, correndo em faixa pela sua barriga. Permitindo assim uma chama branca entre seus olhos. Em seu padrão bicolor, existe o ragdoll colorpint com outras marcações de branco específicas. Em seu rosto, por exemplo, a máscara branca deverá ter um formato de V invertido, as patas e a barriga deverá ter a maior parte de sua coloração em branco. No padrão lynx, podemos encontrar um exemplar que possui listras à cauda, patas e face, uma máscara branca ao redor de seus olhos e sua boca, seu focinho e cor de tijolo aos outros padrões. Podemos contar com o padrão lynx um gato que terá seu pelo totalmente de grado. Resultantes desta coloração podemos ter o chamado colorpint lynx, mid-ted lynx e bicolor lynx. Quanto às cores o ragdoll é aceito em todos os padrões, como por exemplo, as cores seal, blue, chocolate, lilac, red, crayon, tortil ou torbiei, tortil e lynx. Temperamento do bichano, é um gato bastante quieto e gentil, e uma vez que escolha seu dono, deverá o acompanhar pela sua vida inteira. São gatos inteiramente caseiros e por sua docilidade, são muito indefesos quando estão livres, por este motivo são gatos que vivem bem em ambiente interno. Se possível vivem bem ao ar livre desde que seja um ambiente totalmente isolado, como por exemplo, um jardim fechado. Seu temperamento costuma ser tranquilo, e são bastante fiéis aos donos. Saúde do gato É uma doença considerada rara que poderá afetar os felinos em diversos aspectos. Poderão ser diagnosticadas a partir de dois anos de idade. O tratamento clínico deverá envolver uma terapia de reposição enzimática ou mesmo transplantes de medula óssea. Existem ainda casos da doença de rins policísticos em gatos da raça Ragdolls. Seus sintomas mais recorrentes para isto são a sede em excesso, a perda de peso, depressão ou mesmo falta de apetite. Esta doença não tem cura e poderá ser transmitida geneticamente. Deverá ocorrer inclusive em casos mais graves cistos no interior dos rins, e quando eles atingem um certo tamanho é que o desconforto deverá começar. Ao longo prazo este problema causa disfunção e falência dos rins. Para os gatos que possuem este tipo de problema deverão ingerir muita água e ter uma dieta que seja específica. É muito importante o acompanhamento de um veterinário no controle desta doença, pois ela pode ser irreversível. Devido a contar com um pelo semilongo a raça possui uma predisposição para ter bolas de pelos. Devido a constante ação de se lamber, elas poderão ser desenvolvidas no interior do seu intestino. Este surgimento destas bolas bloqueia o caminho das fezes, causando problemas sérios de saúde. A escovação diária do felino ajuda bastante a eliminar este tipo de problema. A expectativa de vida desse gato é 8 anos.